e fala galerinha beleza nós estamos aqui no canal do porto de santos aqui no cidade de santos o vlog de hoje vai ser por aqui e a gente vai mostrar esse trechinho aqui aqui pela ciclovia que veio aqui no canal então vamos lá E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí